Lá está o lado escuro da realidade e há o outro lado grande. Eu tenho a sorte de ter na equipa com que trabalho gente nova e com capacidades e estamos a criar nomeadamente áreas de analytics e de CRM que têm muito na base esse tipo de competências e de formação. E aí está toda uma nova oportunidade para os matemáticos aquelas pessoas mais analíticas que antigamente eram vistas assim coisas mais de tratamentos de dados de processamentos, de estatísticas e que hoje em dia são úteis para coisas do dia a dia. São eles que geram os insights. Porque não basta ter os dados. Nós temos que saber interpretar. E depois mais do que ter os dados temos que saber fazer as perguntas certas. E é das perguntas certas que podem sair os insights para chegar a campanhas e para fazer acionar ou levar as pessoas a tomar a ação que depois se convertem em negócio. E portanto valoriza-se muito. Eu costumo dizer que noutra vida fui engenheiro e o que aprendi é que não há soluções ideais. Quer dizer, os data scientists não têm soluções ideais. Conseguem com os recursos, com os meios dar a melhor solução para aquele problema e dar uma boa aproximação àquele problema. E essas novas competências que servem o marketing analítico vêm trazer esse valor acrescentado. Vêm dar a oportunidade de trabalharmos as coisas com muito mais sentido, com muito mais personalização, de uma forma muito mais impactante e menos impessoal, menos massificada. Legenda Adriana Zanotto